No final do debate, eu toquei no assunto também da dificuldade que é conviver com mãe, pai, os pais narcisistas. É muito complicado. Ah, eu imagino, Bangu deve estar um forno mesmo, terra boa. Nova Iguaçu, então, eu não vou me demorar muito nessa live porque eu estou no intervalo de atendimento e eu ainda vou atender depois da live, mas eu entrei aqui porque, olha, vocês podem perceber que eu estou meio fanha, com a voz meio fanhosa, meio anasalada, porque eu estou com alergia. Esse tempo, essa mudança de tempo me afeta, sabe? De alguma forma, sempre quando tem mudança de tempo, eu às vezes eu dou uma baqueada. Só não fico pior porque eu faço suplementação, eu me cuido, né? Tudo isso. Mas, nós temos um corpo tão frágil, né? Nosso sistema imunológico, além de ser potente, uma bomba de poder dentro de nós, mas também ele é poderoso para nos destruir. Então, a gente precisa estar sempre equilibrando saúde, as três saúdes, física, mental e espiritual. Então, muitas vezes, a gente, quando adoece, tem um sintoma por estresse, por não estar respeitando os nossos limites de sono, de uma boa alimentação, de uma boa hidratação, o que vai acontecer? Normalmente, acontecem os sinais psicosomáticos, transtornos psicosomáticos, que nada mais é do que o inconsciente devolvendo a mim, para mim mesma e devolvendo você, para você se cuidar. Então, é como uma febre. Quando a gente tem febre, é um sinal do sistema imunológico para a gente se cuidar, tem alguma coisa errada. Sintomas, eles são, até certo ponto, dores, sintomas como febre, dor, vômito, não importa. Cada sintoma, ele precisa ser muito bem-vindo, porque é o sistema imunológico, é o inconsciente, sinalizando de que a gente precisa parar para se cuidar. Porque a gente vai no emocional, naquela coisa da torcida interna, externa, e a pessoa acaba passando dos limites. Então, é importante que esses sinais sejam percebidos. Isso é uma orientação que eu estou te dando, porque eu falei que normalmente eu, em mudanças de temperatura, eu fico meio alérgica, eu pego uma sinusite alérgica, mas quando eu não estou muito estressada, quando eu estou bem descansada, não me afeta tanto. Então, é importante a gente conhecer os sinais do nosso corpo, os sinais emocionais, como estamos nos sentindo, e os sinais espirituais, né? Que a gente precisa cuidar, e como que a gente cuida do espírito? alimentando a alma, a alma é uma parte que se comunica com o nosso espírito, e que precisa de alimento espiritual. Que no nosso caso, ou no meu caso, eu trabalho com a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é a que eu acredito, porque eu tive muitas experiências com o Novo Testamento, com a Palavra, então, eu me entreguei de corpo e alma, tá? Então, essa orientação que eu quero dar pra vocês, eu quero dar essa orientação pra vocês, pra que, quando vier algum sintoma, não fica chateada, não fica irritada, não, para. Observe o seu corpo, observe a sua mente, faça uma avaliação intra-visional, né? Uma introvisão, e perceba o que tá acontecendo com você. Se você tá preocupado com alguma coisa, se você tá cansada, o que que o teu espírito tá te pedindo, algum alimento, alguma coisa, será que você tem se conectado com Deus, com o Divino, não é? Com o nosso Criador, porque muitas vezes a gente, no dia a dia, nas tarefas do dia, a gente esquece dessas coisas. Isso é humano, isso é humano. Então, vamos cuidar de nós. Algumas pessoas me falam assim, eu postei essa semana sobre propósito, então, eu falei lá, né, fiz algumas perguntas, eu não sei se vocês viram, é um... Eu peguei um vídeo falando do Clóvis de Barro, que é um grande filósofo, professor, falando do que Jesus fala sobre ser feliz. Então, ali, eu coloquei algumas perguntas, né, e eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso. As pessoas, ao invés de ler a pergunta e responder, elas querem que eu responda por elas, eu não tenho como responder. A pessoa que sabe, é uma questão de se analisar, se autoconhecer, porque existe uma confusão muito grande nesse meio que estamos vivendo, especialmente as redes sociais. Eles querem infiltrar na nossa mente que ser feliz é ter milhões na conta bancária, ser feliz é trabalhar muito, ser feliz é ter carrão, né, Não basta ser doando, precisa ser caro, um carro muito caro, ou seja, você só consegue validar a sua pessoa social através de coisas materiais. A gente sabe perfeitamente que dinheiro, não se faz nada sem dinheiro, nem se respira, porque para respirar precisa estar alimentado, bem alimentado. E que as coisas básicas, elas são caras, né, morar, comer, vestir, pagar boletos, tudo isso sai caro. Mas, a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas pessoas, com essa ambição, de parecer ser rico, milionário, esquecem de si mesmo. Então, quando eu perguntei lá, ai, obrigada. Então, quando eu falei lá, a tua vida, o seu modelo de vida, tem impactado outras pessoas, ou seja, a gente precisa ter equilíbrio, isso se chama ecologia humana, equilíbrio, ou seja, tem que ter um tempo para descansar, tem que descansar, gente, não é viajar, descansar é fazer nada. Descansar não é só dormir, não é só dormir, descansar é você relaxar e oscilar, o que é esse oicilar? É você fazer algo diferente do que faz igual todos os dias. Jogar um joguinho, ler um livro diferente do que você lê, se você gosta de palavras da Bíblia, você escolher um livro para ler, mas sentar aqui na cabeça com algo que você tem que fazer depois. Então, isso não é descansar, isso é se estressar. Então, obrigada, querida, vocês são muito amorosos comigo, e eu fico tão grata, eu nem mereço tanto, mas vocês são tão amorosos comigo, tão respeitosos, que eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. A maioria eu não conheço pessoalmente, me conhecem da rádio, ou me conhecem aqui só do Instagram mesmo, mas eu confesso para vocês, eu fico muito feliz com o carinho e respeito que vocês têm por mim. Agora, tem uma coisa, se não respeitar, eu bloqueio, tá? Olha, tem uma pessoa, deixa eu ver quem é, como é o nome? Berriel, eu não trabalho com a psicanálise, a psicanálise eu estudei na época da faculdade, que aliás, eu estou fazendo 30 anos de formada esse ano, estudei na faculdade, a psicanálise eu estudei quando eu fiz medicina psicosomática, que foi, eu estudei um pouco de psicanálise em Jungiana, mas eu não trabalho com a prática da psicanálise, respeito quem gosta, mas não, eu não, não se adequa à minha percepção profissional de tratamento, de terapia ou de ensino, tá? Então, eu não dou curso de psicanálise, não sou praticante da psicanálise, apesar de reconhecer que existem muitas coisas boas, teorias boas da psicanálise, mas eu acho que a psicanálise, ela foi bem substituída por coisas mais recentes, então, sabe, mas eu não vou dar curso de psicanálise, não sou eu que dou curso, tá? Respeito quem gosta, mas não é, não é a minha cartilha, tá? Eu trabalho com a psicosomática, neurociências, neurolinguística, e, com várias formas, né? Eu criei um método pessoal, juntando, somando a minha vida, que é uma história de autossuperação, que, com a graça de Deus e com o conhecimento que Ele me permitiu ter, eu consegui superar muitas coisas difíceis na minha vida. Então, eu sou, se eu pudesse falar qual é a palavra que te representa, autossuperação. Mas, por outro lado, não tem como, né? A gente cresce com as adversidades da vida, dependendo da nossa percepção para essas situações, né? Conseguir olhar e aprender o que é que isso veio trazer de evolução, de crescimento e de aprendizado para a minha e para a sua vida. Isso é que é o mais importante. Tá? Então, eu estou falando o quê? Quando eu falo que a coisa mais importante no mundo é cuidar da saúde mental, porque, quando nós treinamos a nossa mente para se autossuperar, para desenvolver as melhores habilidades que Deus nos deu, os talentos, com certeza seremos pessoas saudáveis. E é preciso que essa forma, essa performance, performance é a forma pessoal de ser, que essa performance nos trate primeiro, mas a gente precisa ter um objetivo importante, alcançar pessoas e passar adiante a nossa história de uma forma em que a nossa história reflita na vida das pessoas a vontade de também se autossuperar, dentro da sua própria história. Eu tenho uma história de autossuperação, mas você não precisa fazer o que eu fiz, porque cada história tem as suas fases e seus conteúdos diferentes. Mas nós somos seres humanos e o cérebro foi programado neurobiologicamente para se autossuperar, para fazer sinapses e neuroplasticidade, crescimento, evoluir. Então, quando a gente segue esse curso, nós estamos simplesmente seguindo a programação que existe dentro de nós. E aí nós somos mais saudáveis. Então, vamos falar sobre o assunto agora? Se bem que a gente já está falando, né? Porque quando uma pessoa consegue cuidar de si mesma e se autorealizar, ela não vai ser uma pessoa tóxica. Por quê? Se você está cuidando de você, se você está buscando o que você gosta, sabe por que que eu faço questão de dizer? Nem tudo que a gente gosta vai fazer da gente rico. Por exemplo, eu tenho uma ética profissional e cristã que pelo meu conhecimento eu já podia estar rica. Mas existem valores que eu não negocio. Eu não negocio minha fé. Eu não negocio princípios morais que têm a ver com honestidade, falar a verdade. Então, se eu negociasse alguns princípios, eu já teria bastante dinheiro. Não é que eu estou dizendo que quem tem dinheiro não seja honesto. Não é isso. mas é muito difícil vivendo num país de terceiro mundo com psicóloga ficar rica. Especialmente se você tem a intenção de ajudar pessoas. Então, vai depender da profissão que a pessoa escolhe, mas se essa pessoa escolhe uma profissão que tenha um mercado de retorno financeiro maior e se ela buscou, porque ama ou porque vai ajudar ao próximo, vai fazer o bem ao próximo, se ela tem essa consciência, ela vai ser uma pessoa feliz e vai ganhar mais dinheiro. Isso é legítimo. tem pessoas que pensam que servir ao próximo tem que ser de graça. Não. Você faz de graça se você já for rico. Você faz se quiser. Mas, o fato de servir ao próximo e ter como retorno o dinheiro, ou seja, bases materiais, isso não quer dizer que você esteja fazendo mercadoria com a sua vida. Não. Se eu fosse cobrar o que eu investi de cursos de conhecimento, uma sessão minha seria mil e duzentos, mil e quinhentos reais. Se eu fosse me basear nisso, mas não me baseio. Eu me baseio no mercado como um todo e com a qualidade financeira que o meu paciente tem. Então, a gente precisa entender quando falamos de propósito. Não quer dizer que você é obrigado a ser rico, ter milhões, ter carrão. Então, a internet está cheia de gurus dizendo que você só vai ficar rico e bem sucedido se acordar cinco horas da manhã. Deixa um monte de gente pirado, porque nem todo mundo nasceu para acordar cinco horas da manhã. Então, tomar banho no gelo, que você só vai se auto-superar se tomar banho no gelo. O que é isso, gente? Tem outras formas de se auto-superar. Agora, quem gosta de água gelada, além de entrar no gelo, vai gostar disso. Então, eu não sou contra quem faz isso. Mas, o que eu estou falando aqui é sobre prosperidade. Essa palavra prosperidade é pró tracinho esperidade. Esperidade quer dizer esperança. Pró é a favor. A pessoa próspera é a favor. Ela está sempre em busca da esperança de que ela vai conseguir se realizar com a esperança que ela vai se realizar dentro dos seus princípios e com a simplicidade, porque ela escolhe ser saudável a ser doente milionário. Então, a gente precisa buscar a simplicidade para poupar a saúde. Agora, se a pessoa está bem e está ganhando muito dinheiro, ela está de parabéns. Ninguém é obrigado a ganhar muito dinheiro. Se você ganhar o suficiente para viver confortável e está feliz assim, parabéns. então, existe uma diferença entre superação e autossuperação. Superação é quando você supera alguém. Você está em uma competição e vai superar alguém que está correndo e você supera a velocidade daquela pessoa. Superação é você superar alguém com quantidade de ações que o outro está fazendo e você faz mais. autossuperação é diferente. É quando você supera a si mesmo. É quando você sabe que é mais saudável fazer algo e você não está fazendo e escolhe fazer, você se autossupera. É quando você é mais vespertino e precisa acordar mais cedo e acorda mais cedo, você está se autossuperando. E isso também é sucesso. tanto a superação quanto a autossuperação as duas pertencem a um núcleo, a um conteúdo, a um nome maravilhoso chamado sucesso. O ideal é que a autossuperação venha antes da superação. Só que as pessoas às vezes queimam etapas e acabam querendo superar os outros do que a si mesmo. Então fica complicado, né? Fica e essas pessoas normalmente elas tendem a adoecer ou mentalmente ou psicosomaticamente. Uma pessoa que consegue ter essa consciência e viver assim, dificilmente ela vai ser tóxica. Por quê? uma pessoa que sai de si e só pensa em superar os outros, ah, essa pessoa fez comigo eu vou fazer também, vou fazer até pior, é, eu, eu vou estudar porque eu quero passar em primeiro lugar, ou seja, tá sempre se desafiando, se desgastando por conta de brilhar, aparecer, mas ao mesmo tempo tá se adoecendo, normalmente essa pessoa é tóxica, porque ela tem inveja, ela não compartilha com o sucesso dos outros, do próximo ou de outro, ela não se alegra com a vitória de amigos, parentes, ou seja, ela perde uma grande oportunidade de sentir prazer com a vitória do outro. geralmente essas pessoas elas são tóxicas, ainda sem falar nada, porque quem me conhece já sabe do meu estudo que eu sempre ensino sobre o campo eletromagnético do coração, são quando quando nós transmitimos o que sentimos comprovadamente, cientificamente, de dois a três metros de distância pelas nossas terminações nervosas. é energia emocional, que não é o assunto de hoje. Então, uma pessoa tóxica é aquela pessoa problemática, é aquela pessoa que quer melhorar, mas não quer se esforçar pra isso, ela reconhece, mas é chata. você viu como é chato, como é difícil lidar com pessoas chatas, pessoas teimosas, que repetem a mesma coisa o tempo inteiro, que fica, você está pensando em algo que você vai fazer daqui a pouco, a pessoa está falando do que vai fazer daqui a dois meses, pessoas ansiosas, geralmente pessoas muito ansiosas, elas são tóxicas, mas fica difícil conviver com uma pessoa assim, porque nem ela consegue conviver com ela mesma, porque quando a gente consegue conviver consigo mesmo, nós somos mais silenciosos, inclusive, a gente para, reflete, pensa, será que isso, será que eu estou indo bem, os meus resultados, será que vale a pena, a pessoa chata é aquela pessoa que quer provar que está com a razão, sabe, o outro já explicou, já falou e continua teimando, é uma pessoa tóxica, então a gente precisa, se são pessoas da família, se são amigos que a gente ama, que quer continuar juntos, a gente precisa aprender a detectar isso e colocar limites, uma pessoa que você fala, explica, e ela continua teimando acerca de um assunto, o que você tem que fazer? Procurar ficar mais em silêncio perto dessa pessoa, pronto, você não vai se aborrecer tanto, você vai se blindar e ela vai desabafar, ela vai falar porque ela não age assim, ela é assim, uma pessoa tóxica é aquela pessoa assim, ver alguém cochichando, já acha que estão falando dela, ver alguém dando mais atenção ao outro, já acha que está sendo desprezada, então são pessoas invejosas, ciumentas, e isso é um comportamento assim, bem infantilizado, né, que é possível essa pessoa querendo e se esforçando, crescer, desenvolver, se auto-superar, mas ela está tão naquela linha da superação, de superar o outro para ser mais importante, para parecer mais, que ela esquece de se auto-superar, então, percebe como tudo na vida tem a ver com auto-superação, então nessa linha de pessoas tóxicas, nós sempre temos alguém por perto, será que a gente tem mesmo que se livrar das pessoas tóxicas? Depende, se ela realmente estiver te adoecendo, se ela realmente te faz muito mal, você vai começar a limitar o tempo que você convive com essa pessoa, agora existe uma linha tênue nisso, existem as pessoas tóxicas e existem as pessoas que tem transtorno de personalidade, que também são tóxicas, isso não quer dizer que toda pessoa tóxica seja um narcisista, não, mas o narcisista também é tóxico, muito mais do que uma pessoa apenas com transtorno comportamental, com a forma de agir, ela é tóxica, o narcisista, além de ser tóxico, por ser narcisista, ele tem comportamentos tóxicos, então é possível conviver com uma pessoa tóxica? Bom, a minha profissão, eu já atendi várias pessoas tóxicas, já convivi também, e aprendi a dar limites para essas pessoas, o que é dar limite? Você convive menos, se você tiver oportunidade, você fala a verdade com essa pessoa, o quanto ela está sendo tóxica, o quanto ela está sendo inconveniente, se ela aceitar, você pode ajudá-la, se não aceitar, ela vai dar uma afastada, mas isso é bom para você, então, o que acontece, que as pessoas suportam pessoas tóxicas, porque quem tolera isso, é carente, tipo assim, a pessoa é problemática, mas eu sinto falta, eu não gosto de ficar sozinha, isso pode ser família, namorado, esposo, seja lá o que for, marido, esposa, mulher, ou seja, a pessoa, só procura ajuda para falar do outro, mas não quer resolver a situação, é mais ou menos isso, porque quando a própria pessoa carente muda, consequentemente, a pessoa tóxica é obrigada a mudar, é como uma coreografia, quando alguém muda o passo da coreografia e mantém esse passo, os outros que estão na coreografia vão mudar a dança, vai acompanhar, ou você está liderando a relação, ou você vai ser liderado na relação, e para liderar, você precisa ter força emocional, precisa ter inteligência emocional, e para isso é preciso ter consciência e treinamento para conseguir isso, uma estratégia, agora vamos imaginar se essa pessoa, além de ser tóxica, ela é narcisista, eu até coloquei aí, embaixo desses dois postos que eu fiz hoje, algumas características do narcisista, se você puder depois ler, se você não leu, são pessoas com mania de grandiosidade, que quer ser a pessoa mais importante da vida de alguém, mas não quer ser porque é uma pessoa bacana, porque impõe, então o início do relacionamento é de sedução, por exemplo, vamos falar de relacionamento afetivo, o narcisista chega atuando na vida do outro, falando tudo que ela tem vontade de ouvir, eu não vou falar ela, porque o percentual de narcisista é maior no homem do que na mulher, mas existem mulheres também, na mulher o percentual de borderline é maior do que no homem, então geralmente o borderline ele é muito carente, muito, parece que tem um buraco dentro dele, quando dá, ele encontra um narcisista no caminho, o que vai acontecer? Esse narcisista ele fala tudo o que a pessoa carente tem vontade de ouvir, é uma coisa impressionante, aí começa a ser suficiente para essa pessoa, começa a fazer tudo o que ela precisa, vezes antes dela pedir a pessoa já está fazendo, geralmente essas pessoas que têm mania de grandeza e tal, buscam muito pelo poder posicional, por quê? Como que eu vou fazer tudo pelo outro se eu não tenho dinheiro para investir nisso, não é? Então geralmente são pessoas que lutam para ter dinheiro, porque além do poder que ela tem de persuasão e sedução, ela vai ter o poder de compra, o poder de barganha, que é material. Então é aquela pessoa que começa a ver defeitos nas suas amizades, começa a ver defeitos, começa a ver defeitos em alguém da família, por exemplo, se essa pessoa narcisista perceber que tem alguém da família abrindo os olhos da pessoa que está com ela, o que vai acontecer? Ele faz de tudo para cortar essa rede de apoio dessa pessoa. Então coloca, inventa coisas, essas tramas que a gente vê em filme, novela, gente, isso é da vida real mesmo, isso existe. então começa a colocar defeitos nos pais, essa mulher não vai visitar tantos pais, então ele começa a cortar a rede de apoio para quando essa pessoa estiver só na mão dele ou dela, o que vai acontecer? Ele faz o que ele quer, porque a pessoa não tem a quem recorrer. Então isso é crueldade, isso não é doença. é um relacionamento tóxico e abusivo. Existe uma coisa muito importante que acontece, o narcisista ele geralmente ele tira, especialmente se ele for homem, ele tira a mulher do trabalho às vezes, para tirar ela de um conforto financeiro para depender totalmente dele. Gente, não são todos os homens que fazem isso. por favor, eu acho que a mulher que encontra um homem bacana e que pode ser o provedor e ela ficar em casa cuidando dos filhos e cuidando da casa, eu acho uma benção de Deus, porque é um negócio muito sério, né? Porque cuidar da casa, cuidar de filho, ainda trabalhar fora, é uma tripla jornada de trabalho e ainda tem que ser bonita, gostosa, atraente e outras coisas mais. Então, é complicado, né? É altamente estressante. Então, nem todos os homens que convida a mulher para sair do trabalho e promete que vai cuidar dela, ela não vai ter que ficar mendigando o dinheirinho para comprar as suas coisas, ele dá uma mesada para ela, dá um cartão de crédito e ela gasta tanto. Eu acho isso um relacionamento muito respeitoso e amoroso. Só que, quando é o narcisista que faz isso, ele já faz com a intenção dessa mulher ficar sem recursos financeiros para abandoná-lo quando o negócio apertar. porque vai chegar o momento que vai chegar a fatura e o narcisista ele vai cobrar dessa pessoa tudo o que ele fez e deu. E o pior é que ele fez e deu às vezes sem a pessoa pedir. Eu fiz isso por você, eu te dei isso, eu comprei uma casa porque você gosta, ou seja, vai começar a cobrar assim, eu te dei tudo, agora eu quero que você me venere, que você me sirva. Isso, além de ser um relacionamento tóxico, é um relacionamento abusivo. Eu sei perfeitamente, aí você, eu recebi algumas perguntas assim, recebi algumas perguntas assim, como se livrar de um relacionamento abusivo? se for conjugal, se for conjugal, é claro e evidente que você vai ter que ver se realmente essa pessoa lá tem transtorno narcisista, se é realmente um relacionamento abusivo, por quê? Porque às vezes é apenas uma falta de negociação, às vezes esse marido, essa esposa está precisando de cuidados médicos, se essa pessoa aceitar e você perceber que ela está mudando, vale a pena um sacrifício, por quê, gente? Família é a coisa mais linda, mais necessária e mais importante que uma pessoa pode conquistar e precisa ser mantido porque é um investimento, família, o cônjuge, filhos, é um investimento que a gente faz para colher lá na frente coisas boas, então todo sacrifício é válido, mas quando essa pessoa acha que está sempre certo, que você que está errado ou errada, que você está ficando maluco, porque tem casos tão sérios que eu já vi casos de pessoas serem internadas pelo narcisista ou pela narcisista para dizer que aquela pessoa está com confusão mental para que ninguém acredite no que ela conte, o negócio é sério, então o que que eu falo? Eu oriento, por quê? Ah, mas a Bíblia diz que a gente não deve se divorciar, mas eu também acho que Deus não fez ninguém para ser abusado, ser maltratado, eu vou falar uma coisa para vocês, existem situações, eu conheço pessoas mais felizes sozinhas do que acompanhadas, apesar de eu sou completamente a favor do relacionamento afetivo e do casamento, mas um relacionamento afetivo ele é muito importante, a Bíblia diz que é uma só carne, mas não é uma só alma, então a carne conquista, está conquistada, está ligada a sexo, prazer, toque, perpetuação da espécie, ou seja, descendência, filhos, mas a alma, emoções, sonhos, essa precisa ser conquistada diariamente, um do outro, quando o casal para de conquistar o outro, agradar o outro, essa relação está fadada a não ter uma boa, como é que se diz, um bom desfecho, e às vezes tem pessoas que pensam que abuso é só bater, é só você sangrar, você levar pancada, ficar com o olho roxo, não, existe o abuso moral, existe o abuso emocional, quando você é injuriado, quando você é caluniado, agora, quem está numa situação dessa, e uma coisa, eu garanto a você, que se você entrou numa situação dessa, você estava carente, você é uma presa, e o predador pegou com facilidade, por isso que eu tenho muito medo, fico muito preocupada com pessoas carentes afetivamente, eu sempre falo assim, olha, você precisa construir um caso de amor com você, ou seja, autocuidado, ter limites de respeito a si mesmo, mesmo que você goste da outra pessoa, então, tem que ser muito bem pensado um relacionamento assim, então, vamos lá, como se livrar, como acabar um relacionamento assim, é a pior colheita que existe, prepare-se para a autossuperação, primeiro que você pode estar numa situação financeira péssima, porque te foram cortados vínculos de pessoas que poderiam te ajudar, então, é complicado, se você perceber que está num relacionamento assim, busque fazer uma poupança, construir uma reserva financeira, se você quiser tomar uma atitude lá na frente, não uma atitude de separação porque vai encontrar alguém melhor, você vai cair em outro buraco, continua carente, cuide da carência e nunca arrume alguém na vida porque você está carente, porque o outro não é responsável por preencher a carência de ninguém, isso, isso tem a ver com algo dentro de nós que é preenchido com a presença de Deus e com a autorealização, ninguém, ninguém, por mais que alguém te ame, nunca vai poder fazer por você o que só você pode fazer, e outra coisa, vamos falar pais tóxicos ou abusivos, mãe, pai, existe, tá, um narcisista se tiver filho vai ser um pai ou mãe narcisista, então não tem como ser diferente, então se você perceber que seu pai ou sua mãe é narcisista, quer te controlar, quer tirar sua rede de apoio, quer se manter dependente somente dele, te põe para baixo, não elogia, te surgir uma oportunidade em outro estado para você ir trabalhar, estudar, a pessoa vai bloquear, porque vai perder as rédeas da sua vida, então isso é perigoso, mas sendo pai e mãe, você precisa ter um cuidado maior, por quê? Eles não tem noção que estão te prejudicando, eles pensam que estão te protegendo, ou seja, é aquela coisa, proteção demais desprotege, né? Então, com relação a mãe e pai, você vai ter que criar uma situação, você vai ter que se cuidar primeiro, se cuidar primeiro, porque você ficou dependente emocional desses pais, você vai precisar construir autonomia, autorresponsabilidade, e, naturalmente, você vai saindo da vida deles sem brigar, antes que fiquem atrás de você, perguntando onde você está, você já liga dizendo, tô aqui, tal, 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 pronto, ou seja, porque quem se antecipa lidera, quem se antecipa governa, né? Então, quando você começar a entender que existe esse treinamento de autossuperação, você se autossuperar desse, ou seja, é praticamente, gente, uma escravidão, é um, é um, é uma pessoa que está sendo sequestrada emocionalmente, é um refém emocional, uma pessoa vítima de relacionamento abusivo, então, essa pessoa precisa primeiro se cuidar para ter força para agir, e, quando você fica forte e consegue ter a sua própria vida, olha quem está lá atrás, ó, quando você consegue ter sua própria vida, aqui, a quem está ali, ó, com a gente, Leopoldina, a gatinha, então, quando você consegue ter a própria vida, você fica mais forte para fazer esse desmame, esse desligamento material e emocional, porque, normalmente, o filho, a filha, quando tem paz narcisista, na maioria das vezes, são dependentes financeiros também, só que, com o pai e com a mãe, existe todo um processo cultural, e até bíblico, de honrar pai e mãe, aquela coisa toda, que a pessoa vive, também, refém emocional da culpa, então, tudo isso precisa ser muito bem diluído, trabalhado, essa pessoa precisa se auto-superar, ficar forte, e tomar as rédeas da sua própria vida, então, pessoal, é isso, deixa eu ver aqui, a gente está, já está quase uma hora de live, é, é, ela é o Poudina, é linda, não é? Olha, quando eu estou fazendo, olha aqui, ela aqui, olha, ela é muito fofa, sabe, muito gostosa, quando eu estou atendendo, quando eu estou atendendo online, ela fica pertinho de mim, é minha assistente, ela fica pertinho de mim, e eu estou atendendo, ela fica só ali, acho que está me passando carinho para eu passar para quem eu estou atendendo, né? Então, tudo, o que eu estou fazendo questão de explicar para vocês, que tudo na vida precisa de autossuperação, eu já tenho falado, né, na rádio, aqui, que esse ano está saindo uma mentoria minha sobre autossuperação e saúde integral, e eu coloquei esse e-book no ar para que você, é linda mesmo, a Leopoldina, eu amo gato, gente, eu fui ter gato depois de uma certa idade, eu nunca pensei que ia me apaixonar tanto, é um animal inteligente, independente, limpo, é maravilhoso, então, eu lancei um e-book sem cobrar, ou seja, ali, tem uma introdução da forma como eu percebo a vida, essa mentoria que eu vou lançar, quando você coloca seu e-mail no e-book, o que vai acontecer, daqui a um tempo, você vai saber da mentoria pelo Instagram, pelo Facebook, e vai saber também, você vai receber um e-mail, se você quiser fazer parte ou não, é uma escolha sua, mas, nessa mentoria eu vou trabalhar corpo, mente e espírito, para a autossuperação e para você viver uma vida de autonomia, de autoestima e de vitória, por quê? Porque eu vou trabalhar, olha, muitas vezes a pessoa tem problema espiritual, sim, mas será que basta resolver só o espiritual? não, eu conheço várias pessoas que são, que tem uma vida espiritual saudável, que são cristãs e tal, e estão sempre arrastando correntes, aí tem a saúde mental, vai ser trabalhado também saúde mental, com o que? Com psicoeducação, com técnicas, eu vou ensinar um monte de coisa para vocês, agora adianta ter uma saúde espiritual, a mental, você pensar bem, agir bem, mas o seu corpo não está bem, então as pessoas pensam que ter um corpo funcionando bem, basta fazer exercício e se alimentar bem, não, exercício e alimentação é muito importante, mas vocês vão ver no e-book a minha formação, eu sou fisiologista também, eu dei aula de fisiologia para a faculdade de psicologia na UERJ e eu tenho formação em suplementação e neurosuplementação, então, eu vou orientar vocês a uma neurosuplementação, eu vou abrir os olhos de vocês da importância daquilo que o alimento não consegue nos dar, aí você vai ficar com o corpo mais forte, vai pensar melhor, vai se exercitar melhor e vai ter saúde na medida em que você for amadurecendo, então, se você já está maduro, eu não gosto dessa palavra velho, só fica velho aquilo que nasce pronto, nós não nascemos pronto, nós viemos de uma semente no útero materno e desenvolvemos até a morte, então, nós desenvolvemos, coisas envelhecem, entendeu a diferença? Por isso que a gente merece ser tratado, então, trabalhar corpo, mente e espírito é uma tríade integral, e nessa mentoria eu vou dar esse suporte para vocês, então, já está acontecendo, eu vou fazer o possível para que venha assim, num valor super acessível, para que você possa se cuidar, se tratar, e é algo que tem assim, aquecido meu coração há muitos anos, e quando eu oro, o Espírito Santo fala para mim, eu quero que você deixe o legado, eu quero que você deixe o seu legado, você não é só para atender as pessoas ou estar na rádio, eu quero que você passe o seu conhecimento adiante, então, nessa mentoria, eu vou ajudar você a se cuidar, mas eu preciso que você me ajude a te ajudar, entende? Porque não depende só de mim, eu posso estudar, eu posso fazer o que for, mas eu não tenho poder de mudar a sua vida se você não caminhar comigo, se você não desejar, aliás, o discípulo, ele precisa desejar mais que o mestre, é por isso que os discípulos de Jesus ficavam lá, boquiaberto, aprendendo com ele, a multidão, porque ele tinha uma mensagem especial, comprovada, para trazer para as pessoas e eu criei um método onde eu tenho o circuito de exercícios psicosomático, que vai beneficiar o teu corpo, a sua saúde psicosomática, porque uma coisa é certa, se auto-supere para que você possa servir ao próximo, quem é o próximo? A sua família, você quer ser um bom pai, uma boa mãe, você precisa se cuidar para isso, a gente não pode dar o que não tem, você quer ser um bom líder, se cuida primeiro, você quer ser um bom profissional, se cuida primeiro, você quer ser um bom estudante, você tem que se auto-cuidar, você quer fazer sucesso, cuide de você primeiro, e o sucesso precisa ter uma motivação, ajudar ao próximo, Ah, eu quero ficar rico, para quê? Para juntar dinheiro no banco ou para ajudar pessoas? Para criar uma rede de ajuda? É isso que importa, é isso que Deus, Deus quer nos abençoar para que a gente abençoe outras pessoas, e Ele nos abençoa através de outras pessoas, então se existe um túnel aberto, eu não preciso abrir outro túnel, eu preciso aprender a passar por aquele túnel, então Deus falou para mim assim, você tem 30 anos de estudos, que eu sempre fui muito aguçada, eu não estou aqui cobrando de vocês o que eu estudei não, mas eu investi muito dinheiro, muito tempo, e muita energia emocional, psíquica, na tudo aquilo que eu estudei, apliquei na minha vida, aplico na vida dos meus pacientes, e eu sei que nem todo mundo pode fazer um processo terapêutico, nem todo mundo tem dinheiro para pagar, a verdade é essa, e profissional não tem que trabalhar de graça, porque ele é um profissional, né, mas, prepare-se para investir no melhor programa que você já investiu na sua vida para a sua saúde integral, então, se você ainda não baixou o e-book, vai lá, vai ter um tempo em que a minha equipe vai tirar o e-book, ele vai passar a ser cobrado, ele está gratuito por enquanto, vai na link da bio, onde fica a link da bio, doutor Eni? Fica naquela parte, onde tem a minha foto, você desce um pouquinho, tem um linkzinho azulado, clica ali, vai abrir o e-book, você vai colocar o seu nome, e-mail, telefone, para você ser avisado das novidades, e aí, se você clicar, abaixa o e-book agora, vai pedir para sair do site, aí você vai poder baixar, ou então você vai receber no seu e-mail, então procura ver no spam, procura ver nas pastas, tem uma conhecida minha que conseguiu baixar e estava na pasta de promoções, que não deixa de ser, né? Então, é um presente, a princípio, para que você entenda, realmente, eu me considero um referencial de autoproteção, de autossuperação, eu sei que eu sou uma boa profissional, não é porque eu sou melhor do que ninguém, eu me dedico, eu me dedico estudando, eu me dedico me cuidando, eu busco uma vida espiritual saudável, não sou fanática, não sou religiosa, mas eu sou cristã da cabeça aos pés, do fio da minha cabeça aos pés, porque eu tenho experiência pessoal com o Cristo e com o Espírito Santo, mas nada disso impediu que eu me aprofundasse e mergulhasse na neurociência, e eu acho que vai ter um plano de Deus, tá? Então, é isso, a gente pode continuar conversando, tá? A gente pode continuar conversando em outras situações, eu vou voltar a fazer mais lives, porque eu preciso responder o que você precisa saber, tá? Eu quero estar mais presente, porque no debate não dá tempo de falar muita coisa, porque são três debatedores para uma hora, né? E cada um tem as suas pérolas, riquezas para falar. A mesa de debate da melodia é uma benção, tem pessoas assim maravilhosas. Então, queridos, é isso, eu vou salvar essa live aqui no feed, não sei por quanto tempo vai ficar, mas hoje, por estar montando esse projeto, eu não estou tão sozinha, eu sempre fui muito sozinha, porque eu vou correndo, eu resolvo minhas coisas, eu mexo no Instagram, quem responde a vocês sou eu, tá? Quem dá lá o coraçãozinho, né? Sou eu, não é ninguém não, então eu faço questão de ouvir os seus comentários, a sua opinião, eu faço questão de tudo isso, para estar perto, né? Para estar junto, não é nem perto, porque a vida virtual hoje é uma realidade, eu convivo mais com vocês do que com pessoas que eu vejo pessoalmente, então, eu estou aqui para servir a vocês com o meu conhecimento, com a minha vida, com a minha fé, porque primeiro eu cuidei de mim, e continuo cuidando, tá? Continuo cuidando, eu vou ensinar uns truques para vocês de neurofisiologia que a vida de vocês vai mudar, olha que coisa maravilhosa, eu não estou aqui prometendo as estrelas para vocês alcançarem a lua, não, eu estou falando verdade, é claro, é evidente que depende de nós, de uma parceria, mas eu dou sempre o meu melhor, tá bom? Olha, é um prazer, foi um prazer ter a sua audiência, tem você aqui comigo, é, a gente vai se encontrar mais vezes, eu prometo, e continue acompanhando, tá? compartilha essa live, compartilha com quem você gosta, com quem você não gosta, com pessoas tóxicas, que de repente dão estalo, e essas pessoas melhoram, porque são pessoas às vezes tão boas, tão prestativas, que quando elas não conseguem fazer alguma coisa por alguém, elas ficam mal-humoradas e irritadas, então, são as salvadoras, né, que faz alguma coisa pra salvar alguém, depois acha que essa pessoa tem que ficar presa a elas, então, quanto mais as pessoas crescem e voam, mais leve a gente fica, não é isso? Tá bom? Então, obrigada a vocês, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.